Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, paz e senhoras e irmãs. Aqui vai chegando a reta final da reprodução, já tirei o linho da maioria, os que estão aí, os que estavam com o ovo e está chegando ao fim da reprodução, bastante lançaria e começou a troca, né, de veno e é isso aí, correria do dia a dia, graças a Deus, começando o ano conforme os scripts, deixa eu pegar o radinho aqui que eu estava ouvindo o rádio, ó, é o Chico do Evangelho, dito do Evangelho, ó, todo dia é cedo, ó, essa benção, ó, a outra, ó, é isso aí, ó, Sertão Evangelho, ó, coisa boa, gente, e estava chuvinha boa, só deu a noite inteira, o leirinho rasgando, a 00 tá lá dentro, guardadinha, no cofre, né, velho, é, aqui ela está dentro do poço, aqui os filhotes, tem quatro filhotinhas, ele é o último já, passar na peleira para tirar a coelheira, a própria coelheira, então, eu resolvi, resolvi parar, é, deixar uns que estão com o ovo só e não prosseguir, aqui, porque já pararam de cantar alguns, né, já deram uma parada de cantar e é um sinal, né, é um sinal que, e as pedras também, né, vou deixar reproduzir, aqui eu vou separar as matrizes, né, macho, gêmea, vermelho, sem voador, né, e trazer os outros voadores lá, do meu trabalho lá, e é isso aí, é isso aí, é isso aí, vamos lá e aí vamos lá vamos lá o Tô chegando na reta final agora dele, vamos aqui aguardando, essa aqui que eu tiro a mão e leva, esses aqui também, esses aqui também, esses aqui também, e aí começa agora, as fases mais gostosas e a transformação das cores, ó, essa tava botando, espero que ela bote mais um ovo, dois ovos por semana, se não eu já tiro, essa aqui tá no mim, ó, é, inclusive, precisa fazer algumas copias, fizeram já, né? Não, não é não. É, então a gente vai fazer um pouquinho a farinhadinha, ó, fresquinha, Renan, assim, olha que beleza. A farinhada fresquinha pra elas, né, Renan? É, água fresca, todo dia, o piniquinho, né? É. Vamos começar aqui na descarte, passar uma aguinha, né, todos os potinhos que a gente lava na fora. Vamos lá. Seca. Vamos lá para a coleção, para os filhotes, esse aqui é para os filhotes, ó. Filhotes vermelhos. Vamos lá para o bicho ficar matando, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pra vocês. Semente sopradinha, tudo conforme o que acontecer. Vai ser barrido, né, Renatinha, ele desfotou, vai ser a varinha do chãozinho, olha lá, sementinha, farinhadinha, olha lá, que bonitinho próximo. Eu pus uns milho pra ele esses dias, olha, esses bichos aqui, olha o milho que ficou só o sabubo, olha, olha esse aqui, olha o sabubo com ele aqui, olha, parece aquela pinha de pinheiro, olha, que virou. Quando eu pus, eles nunca viram isso aqui na vida, quando eu coloquei, olha, coloquei eles ficam olhando, 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 a hora que eu voltei, olha o que que tinha, olha, só o sabubo. Eles comem, comem tudo, né, Renatinha? Comem. Está com o lixo, olha. O bichinho é muito amensuado, traçam ele. Isso aí, bora, está começando a organização. Está tudo certinho. Vamos colocar o filhote. Amigo, vou ficando aqui também, mais um dia no Canario Sermon de Merim. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo aí. Estamos já na reta final, encerrando já, né, alguns sócios estão no linho, a maioria vamos tirar o linho, né, para tirar do linho. Isso aqui, tirar do linho. E é isso aí, mais um dia no Canario Sermon de Merim, vai mostrar os filhotes aí, fiquem com o voador, aqui tem três filhotes, aqui tem mais dois, aqui tem mais dois também. E é isso aí, fiquem. Vamos, filhotes. Deus abençoe a todos, hein. Um abraço aí, ó. Mais um dia. Estamos no comentário ali, ó. De abraço ali. O que vocês precisarem ali? Estamos no comentário ali. Deus abençoe, viu. Um abraço. Fiquem na paz aí. Valeu! Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri